Sei que vou ficar sozinho sem teu amor Venho notando em teus olhos que vai me deixar Parece mesmo um castigo Não sei por que não consigo deixar de te amar Eu vou embora Deus me deu o destino de viver vagando Nesse mundo além Sei, sei que tu chora Mas não posso ficar Não quero te enganar Eu não amo ninguém Querer te pôr toda a vida Foi o meu som Embora o teu desprezo só me causa dor Não posso te condenar A culpa é minha de amar quem não quer meu amor Eu vou embora Eu vou embora Deus me deu o destino de viver vagando Nesse mundo além Sei, sei, sei que tu chora Mas não posso ficar Não quero te enganar Eu não amo ninguém Eu não quero te enganar Eu não quero te enganar Eu não quero te enganar